O que você vê, esse trabalho aqui é de quartos, ele já tem 6 anos, foi feito, a cliente em João, é o vestimento de quartos, 6 anos que está aqui, vamos fazer de novo. Tudo bem, esse é cliente nosso, esse quartos, só para você ver, 6 anos, essa é a qualidade do serviço de flecha, vestimento, parei de marrom, aqui foi trocado, branco gelo, com a qualidade de acabamento, olha a coluna. E aí 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 E aí